E aí, turma! Seja muito bem-vindo à correção das questões de matemática da prova do Banco do Brasil, aplicada pela SESG Grand Rio em 2021. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e é isso aí, vamos começar. Vamos começar com a primeira questão de matemática da prova, que é a questão de número 16. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando mil de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus dois novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos dois produtos, 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Muito bem, é uma questão envolvendo problema com conjuntos. Podemos fazer aqui o nosso clássico diagrama. Então, fazendo o diagrama de Venn, nós temos dois produtos, o primeiro produto e o segundo produto. Como há interseção entre os dois, pois ele pede o total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos. Então, nós temos aqui a interseção entre os dois não é vazia. Ele disse o seguinte, são mil pessoas no total. Então, o total de entrevistados, nós temos ali mil. Então, nós temos mil. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos dois produtos. Então, aqui fora fica 430 que não tinha interesse nem no primeiro nem no segundo produto. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto. Então, aqui nós vamos ter 270. E no segundo produto, nós temos 400. Então, aqui temos 400. Como tudo tem que fechar mil, eu até poderia somar de cara 470 com 400 com 430. Quando passar de 1.000, é justamente a interseção. Então, a gente pode fazer dessa forma para resolver rapidamente a questão. Então, 270 mais 400 mais 430, que temos 670 com 430, 1.100. Então, fazendo 1.000 e 1.100 menos 1.000, temos 100, que é justamente a interseção aqui. Então, são 100 pessoas. Aqui na interseção, são as pessoas interessadas em ambos em relação ao total de clientes. No total de clientes, nós temos 1.000. Então, 100 em relação a 1.000. É só, então, cancelar esse zero com esse zero para transformar em porcentagem, né? De cara, 10%. 10 sobre 100 é 10%. Alternativa A. Outro jeito de a gente resolver a mesma questão seria colocando o X ali, né? Na interseção. Então, colocando aqui o X, as pessoas somente interessadas no primeiro produto Seria, então, 270 menos as pessoas interessadas em ambos, né? Somente, então, 270 menos X. Somente no segundo produto, eu tenho que pegar as 400 pessoas do segundo e retirar as pessoas que são interessadas em ambos, que é X. 400 menos X. Então, tudo aqui tem que fechar 1.000, concorda comigo? Se eu somar, então, 270 menos X com X com 400 menos X com 430, isso resulta no total, que é 1.000. Então, muito bem. Somando, então, os números 270 com 400 com 430, nós temos aqui 1.100. Então, menos X com X cancela. Sobrou menos X, né? É igual a 1.000 menos 1.100, que está somando, passa subtraindo. Se menos X é igual a 1.000 menos 1.100, que é menos 100, então, X, como aqui está negativo, eu posso multiplicar por menos 1 os dois lados. Vai ficar positivo aqui e aqui também. Então, X será 100. Como é 100 em relação ao total, que é 1.000, né? 100 em 1.000 é 10%. Conferindo a alternativa A de aprovação. Colocando o X na interseção, a gente consegue responder qualquer pergunta feita pelo autor da questão. Então, é a solução mais completa. Por exemplo, se ele perguntasse quantas pessoas estavam interessadas somente no primeiro produto? Ora, somente no primeiro produto é 270 menos X, né? São as 270 pessoas interessadas no primeiro produto, retirando as pessoas que são também interessadas no segundo produto. 270 menos 100, teríamos 170. Enfim, então, colocando o X na interseção é uma solução mais completa para o problema. O primeiro jeito, a gente resolve mais rapidamente a questão, obviamente. Enfim, vamos seguir. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que t índice n mais 2 é igual a t índice n mais 1 mais t índice n e, desse modo, pode-se obter um termo qualquer conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo t índice 2021 da sequência de Fibonacci, sabendo que t índice 2018 é igual a m e t índice 2020 é igual a p. Muito bem, ele quer saber quem é o termo t índice 2021 da sequência de Fibonacci. Então, o termo t índice 2021. Lembrando que na sequência de Fibonacci, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores a ele. Então, se eu quero saber o termo t índice 2021, eu pego os dois termos anteriores e somo. Então, quem é o termo anterior a 2021? Ora, é o termo t índice 2020. E o anterior ao termo t índice 2020 é o termo t índice 2019. Mas nós não temos quem é o termo aqui t índice 2019. Nós temos o termo t índice 2018 e temos o t índice 2020. Nós sabemos que o termo t índice 2020, ele será o termo t índice 2019 com o termo t índice 2018. porque, afinal, cada termo é igual à soma dos dois termos anteriores. 2020, os dois anteriores, 2019 e 2018. Então, a gente pode isolar o termo t índice 2019 aqui e substituir lá em cima. Então, o termo t índice 2020 é p. O t índice 2019 nós não temos até então. Mas o termo t índice 2018, que é m. Isolando o termo t índice 2019, temos m está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar p menos m. Então, agora eu substituo lá em cima. Ele quer saber qual é o termo t índice 2021. O termo t índice 2020 nós temos que é p, mais o termo t índice 2019 é p menos m. Então, p menos m. Então, o termo t índice 2021 será p mais p é 2p menos m. Então, temos... Portanto, 2p menos m, alternativa correta de dedicação. Vamos para a próxima. 18. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial do tipo A de x é igual a 1.000e elevado a kx e L, trabalhando no mesmo problema, chegou à modelagem B de x igual a 10 elevado a 2x mais 3. Considerando-se que ambos modelaram o problema corretamente e que logaritmo natural de x é igual a log de x na base e, qual o valor de k? Muito bem. Como ambos modelaram o problema corretamente, eu posso igualar as duas funções. Então, posso pegar A de x e igualar a B de x. Substituindo, nós temos na função A de x mais 1.000e elevado a kx, que é igual a B de x, que é 10 elevado a 2x mais 3. Como 1.000 está multiplicando e elevado a kx, então, e elevado a kx é igual a 10 elevado a 2x mais 3. 1.000 está multiplicando, passa, dividindo. Lembrando que nós queremos saber o valor de k. Muito bem, temos z elevado a kx, que é igual... 1.000, eu sei que é a mesma coisa de 10³, 1.000 é 10³. 1, 2, 3 zeros. 10 elevado a 2x mais 3, eu posso escrever como sendo 10 elevado a 2x vezes 10 elevado a 3. Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui, apenas reescrevi a propriedade. Como 10³ está multiplicando, eu posso cancelar com aquele 10³ que está dividindo? Seria 1, né? Então, vezes 1 lá em cima ficou elevado a kx, que é igual a 10 a 2x. Como eu quero encontrar o valor do k e o k é o expoente, sempre que eu quero encontrar o expoente em uma equação exponencial, eu posso aplicar o log nos dois lados da equação, afinal, a função logarítmica é bijetora. Então, eu posso fazer isso. Nesse caso, eu vou utilizar o logaritmo natural, que a base dele é e. Então, o logaritmo natural dos dois lados da equação ficou logaritmo natural de e elevado a kx, que é igual ao logaritmo natural de 10 elevado a 2x. Muito bem. Agora, nós temos o seguinte, aplicando a propriedade do logaritmo da potência, como nós temos aqui kx, que é o expoente do logaritmando, ele vai abaixar multiplicando o logaritmo. Então, ficou kx multiplicando o logaritmo natural de e. Pega o expoente, abaixa multiplicando o logaritmo. Então, muito bem. Aqui, eu posso, então, pegar o 2x, que é o expoente do logaritmando, e multiplicar o logaritmo natural de 10. Mas eu vou pegar apenas o x. Então, vou pegar apenas o x ali e abaixar ele multiplicando o logaritmo natural de 10². Então, ficou x que multiplica o logaritmo natural de 10 elevado a 2. Então, 10². E agora, nós temos o seguinte, eu posso cancelar aquele x dos dois lados, afinal, está tudo multiplicando. Então, eu fiquei com o seguinte, k que multiplica o logaritmo natural de e. Como a base do logaritmo natural é o próprio e. Então, o logaritmo natural de e é a mesma coisa de log de e na base e. E nós sabemos quando o logaritmando é igual à base, o resultado do logaritmo é 1. Então, aqui no lugar do logaritmo natural de e, nós vamos ter 1. Então, eu fiquei com k vezes 1, que é a mesma coisa de k, que é igual ao logaritmo natural de 10². ou não tem o logaritmo natural de 10², eu sei que 10² é 10 vezes 10, que é 100. Então, finalmente, o k é o logaritmo natural de 100, a alternativa correta e de exata. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Questão 19. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com o intervalo fechado em A e fechado em B, que contém uma raiz E em cada passo do algoritmo. Reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha o comprimento menor que o erro máximo desejado para aproximação. Para aplicar esse método no intervalo fechado em 1 e fechado em 5, quantos passos serão necessários para obter-se o intervalo de comprimento menor que 10⁻³? Muito bem. Então, vamos calcular aqui quanto é 10⁻³. 10⁻³, como o expoente é negativo, eu posso inverter a base. A base é 10 sobre 1, ficou 1 sobre 10. E troco o sinal do expoente. Então, era menos 3, ficou 3 positivo. Elevando o numerador e denominador ao expoente, 1³ é 1. 10³, nós temos 1.000. Eu até poderia escrever 1 milésimo na forma decimal, mas vou deixar aqui na forma fracionária mesmo. Então, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento, que é o que está em questão. nós queremos obter um intervalo de comprimento menor que 10⁻³, menor que 1 milésimo. Então, no passo 1, a gente vai fazer o seguinte. Pegamos do intervalo fechado, pegamos o valor à direita menos o valor à esquerda e divido por 2. Então, pegamos o valor à direita, que é 5 menos 1, e eu vou dividir isso por 2. Como ela disse que n ali é o passo n, então, o primeiro passo, o passo é 1, eu poderia interpretar assim também. Eu vou dividir por 2 elevado a 1. 5 menos 1 nós temos, que é 4, e isso dividido por 2 a 1, que é 2, a gente teria como resultado 2, que não é menor, obviamente, do que 1 milésimo. 2 é maior. Fazendo para o passo 2, a gente teria também 5 menos 1, que é 4. Agora, dividido por 2, como é o passo 2, 2². Então, ficou 4 dividido por 2², que é 4. que é igual a 1. Posso interpretar assim também, o passo n, então, pn, nós vamos ter sempre 5 menos 1, que é 4, sobre 2 elevado a n. Eu posso reescrever 4, se eu fazer a fatoração, nós vamos ter 2², isso sobre 2 elevado a enésima potência. Se eu tiver um denominador, aliás, um numerador, que é o de cima, o numerador igual a 1, a gente consegue resolver facilmente o problema, sem ter que testar 1 por 1 ali, e ver qual deu um comprimento menor, que é o milésimo. Então, eu posso fazer isso simplificando, como é 2² em cima, para chegar em 1, eu posso dividir por 2². Então, o que eu faço em cima, eu devo fazer embaixo também, para simplificar. Então, eu vou simplificar por 2² em cima e embaixo. 2² dividido por 2² é 1, e 2 elevado a enésima potência dividido por 2², conserva a base, divisão de potências de mesma base, e subtrai os expoentes, ficou n menos 2. Muito bem. Então, eu tenho que pensar em potências de base 2. Então, se eu tiver 1 sobre 2 elevado a n na potência, isso aqui vai dar 1 sobre 2 elevado a n na potência, 2 vezes 2 vezes 2, 9 fatores iguais a 2, vai dar 512, eu sei de cabeça. 1 sobre 2 elevado a décima potência, nós vamos ter 1 sobre 1024, só dobrar 2 à 9, 512 vezes 2, temos 1024. Então, nesse caso, 1 sobre 512 é maior do que 1 sobre 1.000, porque 512, que é o denominador, é menor, 1.000 aqui é maior, então, nesse caso, 1 sobre 512 é maior do que 1 sobre 1.000. Quanto maior é o número de baixo, e o número de cima é positivo, quanto maior é o número de baixo, menor é o resultado da divisão. Então, nesse caso, 1 sobre 512 ainda não vamos ter um intervalo menor que 10 a menos 3, o comprimento do intervalo, ainda não teremos. 1 sobre 1.024, sim, o n é o número de passos que é inteiro, então, eu tenho que igualar, tenho que igualar 1 sobre 2 elevado a n menos 2 a 1 sobre 1.024, que é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado à décima potência. Obviamente, como os numeradores são iguais, eu posso igualar aqui os denominadores. Está tudo na mesma base, 2 elevado a n menos 2 igual a 2 elevado a 10. Se você multiplicar cruzado, vai dar na mesma. Cancelo as bases, porque são iguais, e igualo os expoentes. n menos 2 igual a 10, então, n será 10 mais 2, então, n será igual a 12. Então, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3? 12 passos, portanto, a alternativa correta D, de dedicação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Última questão de matemática da prova, questão 20. Uma loja vende um produto em dois tipos de embalagem, unitária, com uma unidade do produto, e dupla, com duas unidades do produto. Em certo mês, foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de R$ 488. No mês seguinte, foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, gerando uma receita de R$ 790. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Muito bem, turma. O preço da embalagem unitária eu vou chamar de U, da embalagem dupla eu vou chamar de D. Então, em certo mês, foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de R$ 488. Então, temos uma primeira equação, 16 embalagens duplas mais 20 unitárias, nós temos R$ 488. No mês seguinte, foram vendidas 30 embalagens duplas. Então, 30 duplas mais 25 unitárias, 25 U, gerando a receita de R$ 790. Então, inicialmente, nós devemos encontrar aqui pelo sistema de equações qual é o preço de cada embalagem. Concorda comigo? Nesse caso, eu vou utilizar o método da adição. Você poderia, sem problema nenhum, utilizar a substituição também. Vou escolher aqui os coeficientes de U. Você poderia escolher os coeficientes de D também. Então, na equação de cima, eu vou multiplicar por 25. E na equação de baixo, eu vou multiplicar pelo coeficiente de U, que é 20. Então, nós vamos ter o seguinte sistema equivalente ao primeiro. 16 vezes 25, vezes 25 é 5 vezes 5. 16 vezes 5, temos 80 vezes 5, 400 D, mais 21 vezes 25, nós vamos ter 100, vezes 5, 500 U, que é igual a 481. vezes 25. Vamos fazer aqui rapidinho. 5 vezes 8, 40 vai 4, aqui vai dar 44, vai 4, 20 com 4, 24. Saltamos uma casa, 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 vezes 8, 16 com 17, vai 1, 2 vezes 4, 8 com 9. somando tudo, temos 0, 10 vai 1, 1 com 4, temos 5 com 7, 12 vai 1, 1 com 2, 3 com 9, 12. Então, temos 12.200. Muito bem, multiplicando a equação de baixo por 20, temos 30 D vezes 20, 30 vezes 20, nós vamos ter 600, 600 D, mais 25 vezes 20, nós temos 500 U, que é igual a 790 vezes 20. Aqui abaixo o zero, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 9, 18 vai 1, 2 vezes 7, 14 com 1, 15, 15.800. 15.800. Agora, pegando a segunda equação e diminuindo a primeira, nós vamos ter o seguinte, 600 D menos 400 D dá 200 D, 500 U menos 500 U, cancela, cancela, que é igual a 15.800 menos 12.200, nós vamos ter 3.600. 200 está multiplicando, vai passar dividindo. 3.600 dividido por 200, cancela esses dois zeros, 36 por 2, nós temos 18. Então, já encontrei aqui o preço do pacote com a embalagem dupla, o preço da embalagem dupla é 18 reais, melhor dizendo. Muito bem, para encontrarmos o preço da embalagem unitária, podemos substituir em qualquer uma das duas equações, o D é 18. Então, vou pegar a segunda equação aqui, nós temos 30D, então, 30 vezes 18, mais 25U, é igual a 790. Então, 30 vezes 18, 3 vezes 18, 30 com 24, temos 54, então, vai dar 540 aqui, 540. Está somando, passa, subtraindo, então, 25U é igual a 790 menos 540. Fazendo a diferença, nós temos 790 menos 540, temos 250. então, a embalagem unitária é 250 dividido por 25, nós vamos ter 10. Então, é de 10 reais o preço da embalagem unitária. Então, ele quer saber o seguinte, qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? A embalagem dupla sai por 18 reais, então, cada unidade do produto, na embalagem dupla, sairá por 18 dividido por 2, dupla duas unidades do produto, né? Então, 18 dividido por 2, nós vamos ter 9 reais, então, cada unidade do produto na embalagem dupla. Se a unidade originalmente custa 10 reais, e aqui ela vai sair custando 9 reais, então, nós temos um desconto em reais de 10 menos 9, da matemática profunda, 1 real de desconto. Então, é 1 real de desconto, 1 real representa, então, para a gente x por cento, e originalmente, sempre original é 100%, a referência é 10 reais, então, 10 reais representa para a gente 100%, sempre a referência 100%. Então, resolvendo a nossa regra de 3, vamos obter a nossa resposta, ele quer o desconto em porcentagem. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 10x é igual a 1 vezes 100, que é 100, então, x é 100 dividido por 10, cancela esse zero com esse zero, né? Então, o x em porcentagem, 10% é o desconto em questão, 10% alternativa C, e ciência exata. Espero que vocês tenham gostado da correção, deixe nos comentários dizendo o que você achou da prova, se achou fácil, difícil, eu quero saber. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima correção! E aí E aí E aí E aí